O homem que você vê agora em nossas imagens é Lourenço Pinheiro, 47 anos de idade, pai de família, gerente do Armazém Paraíba, uma figura bastante conhecida pela sociedade. Sábado, dia 15 do mês de julho, ano 2023, Lourenço Pinheiro foi visto do outro lado do bairro que ele residia, bairro Campinho, só que dessa vez ele foi para a Dondona Soares, em um clube de festa bastante conhecido, o Toca da Praia. Lá ele conversava, sorria, se divertia com os amigos. Depois de algum tempo dentro daquele salão de festa, o Lourenço Pinheiro decidiu. Já era hora de voltar para casa, para a sua família. Foi exatamente quando entrou no seu automóvel e saiu destino ao bairro do Campinho. Só que por descuido ou ninguém sabe o que realmente de fato aconteceu, ainda é uma peça de investigação. O Lourenço Pinheiro acabou entrando em uma rua sem saída, que dá acesso exatamente ao campo e o carro ficou atolado. O Lourenço, desesperado, sem saber o que fazer naquele momento, ele sai do seu carro, atola aos pés e sai pedindo socorro, batendo nas portas, pedindo ajuda já por volta das 23 horas, para desatolar o seu automóvel, para poder chegar até a sua residência. E esta mulher foi uma das últimas pessoas que olhou o Lourenço Pinheiro com vida. Aí quando ele chegou, ele chegou pedindo ajuda, disse, gente, me ajudo a tirar meu carro dali, que atolou. Ele chegou sozinho. Aí o seu Willa e os vizinhos lá, foram três pessoas, foram quatro pessoas com o filho do seu Willa. Aí foram pelejar para tirar o carro dele de lá, de onde estava atolado. Aí não conseguiram. Aí chegaram tudo sujo de lama, ele também chegou. Ele disse, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí o seu Willa disse, agora para pedir socorro, uma hora dessa, para pedir um rebote, nem dá para você. Aí ele disse assim, me levo bem ali. Aí ninguém tinha moto essa hora lá. Aí ainda, molecajo com ele, ele disse assim, bem ali aonde? Bem onde é que tu mora? Aí ele disse, bem ali no campinho. Eu digo, viz, mas bem ali no campinho está longe. Aí ele disse, aí ele ficou lá sentado. Ele saiu, eu disse, tu vai, tu vai sozinho. Ele disse, eu vou ver se eu acho uma moto para cá. Eu digo, rapaz, nem tenho moto, porque se estivesse embora, eu tenho uma moto aqui, mas não tem ninguém para te levar lá. Aí ficou lá. Aí ele saiu. Ele veio peço de rumo daqui, daqui de cima. Aí nós ficamos olhando. Aí o seu Willa disse assim, dona Cristão, vamos ver para onde ele vai. Aí ele foi, ao invés dele drogar para cá, para pegar a rua aqui para ir embora, ele voltou para lá, para lá do campo, né? Aí ele disse, aí o seu Willa disse assim, ele disse assim, com certeza ele vai lá para o carro. Tomara que ele vá para lá, fecha a porta lá e dorme, até de manhã. Está vendo? Assim que foi. Aí foi a última vez que ele falou. E eu ainda conversei com ele, ele disse, rapaz, não vai ainda ficar aqui, talvez pareça uma pessoa para te levar uma moto. Perceba que ele foi visto nessas imagens com vida pela última vez, depois das 23 horas. Uma rua deserta e o Lourenço caminha sem muita pressa, sem desconfiar de muita coisa. Ele estava voltando para o seu automóvel, bastante preocupado e como pediu ajuda, foi na frente para expirar as pessoas que deveriam prestar socorro ao jovem pai de família. O Lourenço foi para o seu automóvel e desde então nunca mais foi visto com vida. A procura incessante, a luta, as fotos começaram a serem divulgadas nas redes sociais, nos estados, grupos de WhatsApp. Todo mundo estava se solidarizando, se juntando a esta corrente para tentar encontrar o gerente do armazém Paraíba, no município de Pinheiro Maranhão. A foto já estava rodando, todo o estado e em muitas cidades do Brasil, as pessoas já estavam compartilhando, procurando saber o paradeiro do Lourenço Pinheiro. Já na segunda-feira, pela manhã, a aflição continuava. Um familiar pediu até pelo amor de Deus, nem que fosse morto, eles queriam receber o corpo. Logo depois das nove horas da manhã, um pescador viu algo diferente nas águas do rio Pericumã. Era o corpo do Lourenço Pinheiro. Já em estado de decomposição, devido ao tempo que ficou no fundo da água. Aquele pescador que já sabia de tudo o que estava acontecendo através das redes sociais e os comentários que tomaram conta das ruas, praças e avenidas do município de Pinheiro, a comoção popular muito grande, imediatamente ele pediu ajuda, pediu socorro e outros pescadores, uma correria muito grande da própria sociedade. Polícia Militar, corpo de bombeiros, foi exatamente quando conseguiram resgatar e colocaram em uma canoa o corpo do Lourenço Pinheiro. A família desesperada, angustiada, conseguiu encontrar, só que sem vida. Naquele momento, a dor, o desespero e o sofrimento aumentaram de uma forma terrível. A esperança de encontrar o jovem gerente do armazém Paraíba com vida, se acabou exatamente na região de campo da área do bairro Dondona Soares. O corpo foi resgatado e levado para o hospital doutor Antenor Abreu. Depois que foi visto pelos médicos, foi exatamente confirmado o afogamento. O Lourenço Pinheiro não tinha em seu corpo nenhuma marca de bala, de pauladas ou mesmo de pedradas. O corpo foi liberado para os familiares. Aos gritos de dor e muito sofrimento, eles pediam por justiça. O que realmente aconteceu naquela noite e madrugada de sábado para domingo com o Lourenço Pinheiro? O Lourenço Pinheiro? O que aconteceu naquela noite? Será que havia mais alguém dentro do carro com ele? Foi seguido por alguém? O carro do Lourenço Pinheiro já foi periciado? E se não foi o porquê que ainda não fizeram isso, o corpo não deveria ter vindo para a capital São Luís do Maranhão, para um instituto médico legal, para ser periciado, para que todos os exames fossem realizados para saber a real causa da sua morte? Será que o Lourenço Pinheiro? Será que o Lourenço Pinheiro caminhou alguns metros, tentou nadar e se afogou? Ou alguém o arrastou? Ou ele foi forçado a ir até aquele local e lá o mataram? Essas respostas a polícia civil está investigando para trazer até a sociedade. No enterro, centenas de pessoas, amigos, colegas, vizinhos, um amigo da sociedade pinheirense que perdeu a sua vida. A família está inconformada. O Lourenço Pinheiro não sofria de depressão, não sofria de ansiedade, não tinha nenhum motivo para tirar a própria vida. Será que colocaram alguma coisa na bebida dele? Será que ele foi envenenado? Tudo isso a polícia continua investigando, agora sem os exames, sem o corpo ter vindo para São Luís. Para que todos esses procedimentos fossem feitos, vai se tornar um pouco difícil se descobrir a real causa da morte. Até o momento, tudo que se pode dizer é que houve um afogamento, que ele se afogou. Nas águas do rio Pericomar. É mais um caso para a polícia civil, algo que intriga toda a sociedade. Eu sou William Vieira, este é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e participe com a gente. Se inscreva, deixe o seu like. Tchau, tchau.